Foi uma parceria criada entre Cicred e Sebrae, pensando na sustentabilidade e agregar investimento, sustentabilidade para os nossos associados. A Energia Verde vem dessa parceria, falando para as pequenas empresas e médias empresas e para o produtor rural. As pessoas que tiverem interesse vão se cadastrar junto ao site do Sebrae. Para fazer esse cadastramento, o Sebrae vai passar essa informação para o Cicred e nós vamos entrar como o investidor, como o associado vai nos procurar e nós vamos fazer a parte financeira do projeto. O Sebrae entra com o projeto elétrico, com a viabilidade, quantas placas vão ser usadas no projeto e a gente entra com a parte financeira. Quando se fala em energia solar, muita gente, em vez de olhar um pouquinho o futuro, que é a economia, vê o custo agora. Mas quem entrar com as empresas, os produtores que entraram com essa parceria com o Sebrae, vão ter facilidades para pagar esse investimento. Isso, a gente tem, na verdade, a cooperativa trouxe essa linha de crédito e essa parceria para realmente agregar investimento para o nosso associado. Pensando que nem você falou no futuro. São linhas de crédito com 5 anos para pagamento, as parcelas do financiamento ficam igual ou menor do que o valor que a pessoa paga de energia, fixas, né? E quando a pessoa terminar de pagar todo o empréstimo, o equipamento é todo dele e ele vai ter só pagamento de taxa mínima da energia e iluminação pública. Então ele vai pagar de 60 a 100 reais no máximo para a Energiza, o restante ele vai fazer a captação própria. Essa parceria com o Sebrae, vamos frisar de novo, vale para? Micro empreendedores, pequenos produtores, os produtores rurais em geral e pequenas empresas. Tá, e para quem não se enquadra, vamos lá. Aí nós temos a linha própria do Cicred, de energia solar também, com o mesmo prazo de 5 anos, com a mesma carência de até 120 dias e com a taxa a partir de 1,10. Bom, está valendo a partir de já? Pode procurar agência? Na verdade, já está valendo desde o começo do ano. Essa parceria do Sebrae que começou agora, em novembro, e vai até o dia 18 de dezembro, a parceria com o Sebrae. Mas o Cicred continua com a linha de crédito de energia solar para o resto da vida. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar com esse crédito para as pessoas que não fizeram investimento agora, mas que façam futuramente. Vou fazer uma pergunta que muita gente deve estar fazendo agora. Ô Dani, se eu colocar energia solar lá em casa, vale a pena? Por exemplo, uma residência? Com certeza, vale a pena. Eu estou fazendo a implantação da minha, na minha casa. As parcelas ficaram em torno de 350 reais, vou pagar em 5 anos, e eu pago hoje de energia de 350 a 450 reais mês. E depois de 5 anos, você vai começar a pagar quase nada de energia, né? Exatamente. Já fiz um levantamento junto à Energiza, de 60 a 100 reais no máximo, que vai ser a taxa mínima e a iluminação pública.